Olá, família das armas, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal O Portal das Armas. E hoje eu vou fazer um unboxing aí, eu farei um unboxing do fuzil MK177, é uma carabina de pressão 4.5mm e uma aquisição nossa aí, eu vou estar compartilhando esse vídeo com vocês aí. Será somente um unboxing, num vídeo futuro eu farei uma apresentação desse fuzil, e bacana, é um fuzil importado, e eu vou dividir com vocês aí esse momento, essa oportunidade. Tá lacrado aqui, né? Tá lacrado aqui, né? Tá aí o fuzil Crossman MK177, 4.5mm Aí gente, fuzil é esse aqui, ó. Bacana, show de bola mesmo. Vem com... Isso aqui tá parecendo uma massa de mira, ó. Provavelmente a massa de mira. Ó, até que pesadinho, viu? Bonito, muito bonito mesmo. Excelente. Fuzil, nossa, meu, muito bonito mesmo. Vem com trilhos aqui, né? Trilho Picatinny. Bacana, cara, muito bonito mesmo. E... Deve pesar aí uns 4, uns 4, não, uns 2kg aí aproximadamente, 2, 2,5kg. Bonito, cara, bonito mesmo. Ele vem aqui com... Deixar ele aqui no cantinho, né? Isso aqui provavelmente é o manual do proprietário, né? Todo em inglês, ele é um fuzil importado. É... Point points. Manual. Isso aqui é o quê? Special messages to parents. Mensagem pros pais, né? Mensagem pros pais aqui. Aqui no Brasil somente maiores de 18 podem adquirir, né? Manual, é... Certificado de garantia, né? Garantia do... Quick Start, certo, vai. Manual rápido, né? De... De montagem... E desmontagem aqui. Montagem do... Dos componentes, né? Legal. Isso aqui... A nota fiscal. Nota fiscal vem aqui dentro também. Pô, bacana. Aqui... Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui direitinho. Tô... Tô filmando num... Num formato diferente do que eu tô acostumado, né? Tá aqui o... Isso aqui provavelmente é a chave aqui do... Da massa de mira, né? Isso aqui é o... Onde nós colocamos aqui o... O chumbos, né? Capacidade aqui pra cinco chumbos. E aqui o vértice de mira, né? É... Da... Do fuzil aqui também no modelo do trilho picatinho, né? Poxa, bacana. Tô feliz aí com... Com... Com aquisição, né? Muito bonito mesmo. Muito... Show de bola, cara. Gostei dele. Isso aí, ó. MK... 177. Seletorzinho aqui. Depois eu vou fazer um vídeo, gente, apresentando aí as características... Desse fuzil aí de pressão, dessa carabina de pressão MK177. Beleza? Isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Por gentileza, se gostou... Compartilhe. Dê um like no... No vídeo. Comente. A gente tá aí pra tirar dúvidas aí, sanar as dúvidas, né? E trazer pra vocês aí sempre o melhor... Pro canal, né? O Portal das Armas sempre vai prezar aí pelos direitos da liberdade, né? Todo cidadão, ele tem o direito aí de ter e portar a sua arma... Sob alguns critérios, se assim ele o desejar. Isso aí, gente. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito. E... Estamos juntos, gente. Não a violência, sim a proteção ao lazer e ao esporte. Portal das Armas Vamos lá.